Ainda tem muita gente para prender, diz Moraes em evento com ministros antes da matéria. Peço que se inscreva no canal, deixe o like. Ministro do STF completou fala de ministro. Dias do Folis sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, disse, na tarde desta quarta-feira, 14-12. Durante evento com outros magistrados, que ainda tem muita gente para prender, e muita multa a aplicar no país. O comentário foi feito na sequência de um comentário do ministro Dias Toffoli, do Supremo, que falava sobre prisões e multas feitas e aplicadas nos Estados Unidos durante a invasão do Capitólio. Em 2021, quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? Lá, 964 pessoas já foram detidas, nos 50 estados, acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro, disse Toffoli Moraes então emendou. Fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, afirmou. Durante o tempo de fala, Moraes ainda comentou sobre o que se fazer para preservar a harmonia entre os poderes. A necessidade da manutenção de aprimoramentos, uma evolução crescente do poder judiciário e das supremas cortes, disse. O magistrado também lembrou da necessidade de democratização e transparência das decisões das cortes constitucionais, como o STF. No Brasil, avançamos a partir da legislação de 1999, ressaltando as audiências públicas para trazer a sociedade civil de volta ao debate. A democratização é importante para ampliar a legitimidade. E a fundamentação é o dialogo da corte com a sociedade. Não há nada mais fundamentado que os votos do STF, concluiu, em um comparativo às cortes de outros países, com mecanismos menos avançados, que o Brasil comentário aconteça dois dias após os atos violentos dos bolsonaristas em Brasília. Os extremistas incendiaram carros, ônibus e até mesmo uma delegacia da área central da capital foi depredada. Eles chegaram a invadir a Polícia Federal para tentar libertar o cacique José Acácio. Serere Chavante, preso por participação em manifestações antidemocráticas. STF em ação Alexandre de Moraes e Dias Tofoli estiveram presentes hoje, na quarta. Edição do seminário STF em ação, sob o tema O Guardião da Constituição e a Harmonia. Entre os Poderes, realizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA. Também participaram do evento a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e Gabriela Araujo, coordenadora do Grupo Prerrogativas e Fabiane Oliveira, fundadora e presidente do IEJA. Lewandowski ressaltou o protagonismo do Judiciário Brasileiro. Ele abordou a importância de uma Constituição principiológica e mais generosa do Constitucionalismo Brasileiro e Direitos Fundamentais. O protagonismo do poder judiciário nem sempre é compreendido, o papel do juízo não é. Mas um papel passivo, o papel dos juízes, deve estar na esfera proativa, de concretizar. Os direitos fundamentais, disse. Carmen Lúcia destacou os direitos fundamentais das mulheres e das minorias. Para isso, o STF guarda uma Constituição e permite que não exista uma sociedade de desiguais, disse. Para a magistrada, é fundamental fazer com que as transformações da sociedade não estejam apenas em um livrinho, se referindo à Constituição, mas no cumprimento e dever com. Cada cidadão brasileiro Luiz Felipe Salomão encerrou o evento abordando a importância da repartição dos poderes, principalmente conceitos que envolvem conflitos de atribuições do judiciário e legislativo, crise de constitucionalismo e a nova ordem emergente da atuação do Estado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, dessa forma, você vai poder receber todas as nossas novidades.